O negócio não é fazer o que gosta, e sim gostar do que faz. No final do meu pai, minha mãe, foram tudo agricultores, eram da agricultura. E eu acompanhei durante a minha vida de infância na agricultura. A Iracy, a minha esposa, ela era da agricultura. Nós casamos, e ela já continuou junto comigo, mexendo com a agricultura. A filha mesmo trabalhou um tempo no comércio, mas saiu e está aqui comigo de novo. Agora ela vai continuar. Então, para dar continuidade para a família, ela tem que estar junto. O alicerce da vida das pessoas é a família. As minhas terras, tudo é feito curva de nível, não corre água. A beira do córrego é arborizado. A irrigação é tudo tocada pela energia fotovontalha. A terra, para mim, é a vida. Eu mexo com a uva, fruticultura, hortaliça e cereal, milho. Eu sinto a satisfação em mexer com a lavoura. A gente se recorda quando vai mexer com a agricultura, está em cima de uma máquina, em cima de um trator. Quando você lembra daquele tempo, era bem mais difícil. A jaca eu descobri há muitos anos. Desde moleque, meu pai era muito... Tudo que ele comprava tinha que ser jaca. E de lá para cá, aprendi com ele e continuo. O verizador que eu tenho é tudo da jaca. Aí, até hoje, continuo na agricultura. E vou ficar o resto da minha vida, se Deus quiser, como agricultor. E vou ficar o resto da minha vida, se Deus quiser, como agricultor.